Eu sou nascido em Porto Alegre, mas com seis anos de idade já estava aqui no Rio de Janeiro. Todos nós fomos derrotados em 64. O Partido Comunista, o Movimento Nacionalista e Democrático e também a classe operária. Prestes era no máximo um amador em matéria de serviço secreto, o que ele provou nessa operação desastrada. Os policiais entram, apontam carabinas e metralhadoras para ele e nesse momento a Olga salta na frente dele. É uma cena heróica, ela já grávida. Não importa se no curso dessa luta ele errou aqui, errou ali, o que importa é o desprendimento, a entrega. A luta armada é uma forma de luta que a própria massa pode escolher em determinados momentos. Mas naquela época a luta armada era um erro. Eu peço a todos, portanto, que me acompanhem num brinde pela vitória da democracia do Brasil e dos demais países vizinhos da América Latina. Prestes se torna uma referência de luta. A imagem de um homem obstinado, muitas vezes teimoso, um homem coerente, muitas vezes incompreensível. Rompeu obstáculos, enfrentou a prisão, a morte. Abriu mão da liberdade, do amor, do dinheiro. O velho cultivou uma causa.